Olá sejam bem-vindos ao vejo um vídeo que temos na Lagoa de Pataias Parque de Lazero Estou aqui, como diz, a Lagoa é aquilo tudo, estão a ver? A TEL de Pataias é aqui perto E a Escola EV2 Terceiros de Pataias que fica ali para aquele lado Como eu repito, Lagoa de Pataias Parque de Lazero Aqui ao Parque de Lazero, Lagoa de Pataias Vou pegar todos para mais um vídeo Não esqueço, tenho um teste de bateria, não vai dar muito para muito Mas, vai ter a intenção de mostrar, aqui há mesas, ou talvez, para trazer a sua família Isto é a entrada do lado da Escola EV2 Terceiros de Pataias Do lado do ATR, que é do lado dos idosos, do outro lado, não tem mesas Aqui há que tem, do lado da Escola EV2 Terceiros de Pataias Está aqui para a sua criança, para você trazer, para estar do balancear um bocado Para você estar aqui na... Isto é que não, não faça isto Leve isto para reciclar, por acaso das alterações climáticas Está aqui uma mesa, oh, estão a ver? E você, seu criança está aqui ao pé de fio Você via, criança, aqui um barancé para ir a brincar Uma menina, um menino para brincarem Eu que sabe, tenho uma menina, uma filha Que sabe, aqui para brincar, aqui Oh, aqui também Se tiver um email, se foi de duas irmãs gêmeas, por acaso eu gostava de ter Estão a ver aqui, barancés, Lagoa de Pataias Lagoa de Pataias, do lado da Escola EV2 Terceiros de Pataias Você passa a escola EV2 Terceiros de Pataias para baixo E depois aqui fica Lagoa com as meninas Para você estar com a sua família, oh Estão a ver? Aqui mais... Ah, uma, duas, três, quatro, quatro ou cinco meninas Não, não saiu assim de acordo Está aqui para você pôr o lixo, oh As coisas de vez em, ainda há bocado, como está ali noção, não, não Não tem que fazer assim, ah, está aqui outra Afinal devem ser cinco Está aqui outra, oh, está a ver aqui Para você dar mais a sua família Vou aqui, vamos ver se tem um pinar aqui A porta da Lagoa de Pataias, oh Penso que vou mais uma vez se ir abaixo, se é porque é da bateria Vou mostrando o que dá Vamos ver, ali o estacionamento para os carros, está ali um carro Aqui é um churão, temos um churão, esta árvore É um maroto, churão Aqui temos patos na Lagoa de Pataias, oh Como podem ver, olhem aqui Olhem aqui o man, oh É o que estou cozido Assim para estar à vontade, temos patos, oh Tem patos na Lagoa de Pataias, estou a dizer, temos... Eu sou aqui de Pataias, eu Patinho são muitos, oh Patinho, patinho Não tem medo de patinho, não vou fazer nada Temos aqui a Lagoa, oh Como podem ver, deve ter um vídeo que eu mostrei daquele lado, onde está a querer a casa Agora estou deste lado Oh, estão a ver a casa, a casa do gorita está aqui Eu já mostrei daquele lado, oh Isto é a Lagoa vista deste lado, estão a ver, é bonita O churão, para você estar com a sua família As mensas aqui O barancê, para estar com as crianças aqui Mas tem que estar lá alguém ao pé, claro Não pode você estar aqui a cancelar, não é recomendado Temos aqui a Lagoa de Pataias, oh Assim Podiam pôr aqui um café, um bar, alguma coisa Acho que ia ter boa aceitação Isto fica para... Vila de Pataias, com cidade baixa, destitularia, portugada Vamos estar daquele lado, a Lagoa daquele lado Tem assim, tem vários animais, oh Estão a ver aqui a Lagoa A Escola B2C de Pataias A Escola B2C de Pataias, não dá para mostrar porque está daquele lado Porque estão o Pinhal, se não dá para mostrar Vamos estar aqui a Lagoa deste lado, estão aqui mais partes Como está a ver, é Pinhal, tem vários Pinhal já Oh, Motocross Oh, Motocross, estão a ver, oh Oh, está ali, está ali Bastante das dedo, hein Estão aqui mais partidos, olha aqui Olha aqui, aterrou, e... E vai... Aterrou o avião 771010 Aterrou, banga Levantou o voo e aterrou Está aqui um patino, oh, aqui Estão a ver, aqui estão mais partidos, oh Não podem ver Ui, tens medo de patino, não te faço nada E aqui está a outra vista da Lagoa de Pataias, oh Estão a ver Estão assim deste lado Estão a ver, patos com força Apenas não tem aqui patos ganhos, como na Marina Grande Eu faço-me regra os patos ganhos no bom sentido Não é gozado no bom sentido Aqui temos a Lagoa de Pataias Aqui temos o Passadiço Estão a ver, aqui as paus, oh Aqui é o Passadiço Aqui também se entra, aqui Vamos, vou tentar mostrar Estão a ver estes fosinhos, aqui é o que se entra Aqui você entra e pode ir aqui a lado a pé Temos o sol, oh Estão aqui em várias partes, oh Na Lagoa de Pataias, oh Como eu disse e vou até repetir, aqui, oh Isto é Lagoa de Pataias Lagoa de Pataias e Paco Lazer, como estava ali a dizer Naquela placa, aqui Estão a ver Estão a ver Aqui está no covinho hoje Para não andar sempre um carro para ser diferente A pesquisa do meu pai É boa Anda bem Eu gosto dela Temos aqui a Lagoa de Pataias, oh Como podem ver A entrada da Lagoa de Pataias é aqui Não sei se vai dar a bateria, mas se não der, peço desculpa Obrigado a todos por assistirem este meu vídeo Para seguir operar uma coisa Que há vezes que diga que me magoa, que ofenda Não quer me magoar ninguém Quero dar um complemento a todos Obrigado a todos que assistirem o meu vídeo Para quem gostar, mete um gosto E... E temos ali Está ali um carro e não vai dar Mas a Lagoa de Pataias está aqui também, oh Vou mostrar ali, que não está ali um carro e não dá para ver Mas... Mas para aquele lado Como ainda há bocado mostrei É um parque Aqui temos outra coisa da Lagoa Estão aqui vejo as silvas, oh Várias coisas Estão a ver ali Ali é o parque Um carro Aqui está outro Aqui é o parque da Lagoa E esta vista daqui Via ser assim, oh Estão imensas Para... 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 Para estar com as famílias Como eu disse, estão morranceses Para... Para ter a sua criança Seu criança Para ter seu filho Seu filho Vê se não passam aqui ainda uma cobra Pode ser que esteja aí Não sei Não gosto de cobras Não, não é o animal que eu gosto Por acaso não gosto O pato já gosto O pato já gosto Está aqui o pato, oh O pato já gosto Um pato em jeito Viu? É aqui todo gaiteiro, oh Obrigado por assistir um vídeo meu É só um bocão das brincadeiras Para ser... E a trilha... O avião... Só um bocão das brincadeiras Parece ser diferente Para aportar com a tecnologia Para aportar com a fibra óptica Eu tenho que fazer alguns vídeos Para dar uma coisa Pelo menos vou fazer vídeos da minha região Ou dos sítios... Ou pode não ser da minha região Pode ser dos sítios que eu visito Mas... Talvez pode ser um bocado Um bocado depois ouvirem Estão a ver aqui? A natureza é linda Estão aqui eles, oh Estão aqui eles, oh O tipo de fatos aqui Estes não sabem bem como são São diferentes coisas da marina Estão aqui os ufos Estão demais, oh Estão demais Tem que ter cuidado São partes São... São... Estão a ver aqui? Várias partes como fosse... A partir de sexta-feira A Vodafone começa a instalar a Vodafone Fibra Em Bateias Começa a instalar a casa dos clientes A Vodafone e a nós também Porque a Vodafone Estava sempre a partida com a nós E a nós também A Vodafone Fibra A Vodafone Fibra Vou instalar na casa dos clientes Eu em princípio Eu em princípio vou mudar para a Vodafone Dizem que me levou na internet Os segundos contatos não é fácil A negociar os contatos Mas eu vou mudar Vou arriscar Vou trocar a Altice Mel para a Vodafone Em princípio terça-feira Pede desculpa Sexta-feira em princípio Vou pedir a rescisão Da Altice Mel Vou à Leija De Leija Shopping Vou pedir a anunciação do contrato Posso ir à Leija Ao Avenida 2 de Anguara Logo que se via Estão reprigas medidas Na Leija Mel Na Avenida Leija de Anguara Da Altice Mel Mas em princípio eu vou ao Shopping Lá também estão as reprigas medidas Mas na Loja de Altice Mel Ao Avenida Leija de Anguara Liria Estão lá delas Terras ali Mas vai a outras Não há as terras ali Que convencem-me a ficar com a Mel Eu o que acho muito à Vodafone Já tenho um pré-contrato Com a Vodafone A Bertia está a ir Obrigado a todos por assistir este meu vídeo A me ouvir Partindo-nos aqui E Jufrinho da Lagoa de Pataias Está aqui ó Um dia mais do orçamento Para que as pessoas tenham vontade Para ver um carro ó Ó Isto é a Lagoa de Pataias Eu sei andar Pede desculpa andar Mas fica dormido Eu ando e paro um bocado Para você ver como é que é a Lagoa Quero agradecer a todos por assistir este meu vídeo Ou em partes Obrigado E se gostar Me tem um gosto Se inscreve no meu canal Faço de vez em quando vídeos de brincadeira Não é vídeos de rio nada É vídeos assim Mais de brincadeira E alguns ficam bem Outros não ficam Estão a ver Lagoa de Pataias Aqui Uns ficam bem Outros não ficam E pede desculpa Os que não ficam bem Estão aqui tipo Estão a ver aqui Cortaram o pinar Aqui Está aqui Lagoa de Pataias O pinar ó Estão a ver? Se for bem que isto não cabe Nunca metem fogo nisto Porque isto é bonito Na minha solução Faltam aqui um bar Faltam aqui qualquer coisa Qualquer coisa aqui no meio Para as pessoas irem para um bar Ali no meio Podia ser ali no meio Por exemplo Pode ser que a Junta Freguesia pense nisso Eu estou a ver Eu estou a ver em Tema de Pataias Eu estou a ver em Tema de Pataias Obrigado a todos que voem em Tema de Pataias Fica Para quem não sabe Entre a Minha Grande E a Nazaré Fica a meio Fica na Álvar de Pataias Eu sou o operador Bruno Ferreira O operador da Armagem de Reposição E temos aqui a Lagoa de Pataias Obrigado Está aqui Muito obrigado Por mais um vídeo Tudo bom para todos E obrigado Obrigado